Vamos lá, sobre a questão da consulta, muita gente está ouvindo falar sobre a questão de você poder consultar através do Banco Central sobre consultas de dívidas e saldos a receber em instituições. Você consegue fazer isso pelo site do Banco Central. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão, que o Banco Central informou que cerca de R$ 3,9 bilhões devem ser devolvidos nessa primeira fase, valor total estimado de R$ 8 milhões. A consulta está disponível no registrato. Aqui eu explico um pouco sobre o que é o registrato. O registrato é um sistema do Banco Central dentro da área Minha Vida Financeira, que te ajuda a acompanhar o histórico de transações financeiras com bancos e demais instituições. As informações são mais diversas, no caso expande várias áreas, como informações gratuitas de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chave Pix e operações de câmbio. Agora você também pode consultar e saber valores a receber. O serviço pode ser acessado a partir da aba valores a receber no sistema registrado disponível no site do Banco Central. Todo o processo de consulta de valores a receber deve ser feito apenas pelo site criado pelo Banco Central registrado. Então, esse trecho aí é um trecho muito interessante, porque você pode perceber que ele aí é um alerta. Porque com certeza vai começar a aparecer um monte de fraude, um monte de site falso, para que ele enganar e tirar dinheiro de alguma forma das pessoas leigas, né? Que não entendem muito de como funcionam as coisas. Por exemplo, o cara que quer roubar, o cara cria um site e aí ele diz que você tem... Ele bota uma operação falsa lá, né? Um valor falso, ele diz que você tem 50 mil para receber. Aí, pá, o olho cresce. Aí, o que é que acontece? Ah, para você receber esses 50 mil, você tem que pagar 500. Para poder ter o código, para liberação, para receber esse dinheiro. Aí, tem muita gente que cai nessas falcatruas aí e aí acaba perdendo algum dinheirinho. E os gatos pingados aqui e ali, tá? Para uma parada criminal dessa se tornar mais verídico, o que é que acontece? Eles botam valores pequenos. Tipo assim, você pagar 50 reais para receber 50 mil, não é nada. Então, muita gente que não entende de nada, de tecnologia, de roubo de internet, cai nessas coisas aí. Beleza? Eu vou estar acessando o site aqui. Só para vocês verem. Tá aqui a fala um pouco. Banco Central é o site oficial. Você pode ver ali em cima. Banco Central do Brasil, né? BCB.gov.br Fiquem sempre atentos nesses endereços. Se antes do endereço tem um nome nada a ver, ou então depois do endereço tem um nome nada a ver, ou então entre esse GOV e entre esse BR tem um nome nada a ver, tá? Então, fiquem muito atentos a isso aí. O nome, o endereço oficial é esse que vocês estão vendo ali em cima. BCB, que é Banco Central do Brasil, .gov.br Isso vale para site de banco, instituições, tudo. Beleza? Aí aqui fala, data, tal. E aí caso você queira acessar o site do BC para consultar essa informação, clique aqui. Vamos clicar aqui. Lembrando que eu estou fazendo acesso pelo celular, tá? Mas pelo computador não muda muita coisa não. Você pode ver aí, acesso ao registrado. Vou clicar aqui, aí você vê que demora um pouco de carregar aí fora do ar. Porque muita gente acessando, beleza? Então, você pode acessar aí. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E aí você faz seu acesso e faz sua consulta, beleza? Aqui é só mesmo para mostrar para que serve, como funciona, dicas de segurança, etc. Beleza? Um abraço. E aí